O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos Olá recrutas, eu sou o Mike e seriam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gênero Nerd E vamos falar sobre o penúltimo episódio da última temporada de Game of Thrones Com spoilers, vocês já bem sabem que isso vai acontecer Então deixa eu só deixar bem claro uma pergunta sobre esse episódio O que eu espero muito que alguém me responda Que porra foi essa? Era só o que eu me perguntava da metade do episódio pra frente Por quê? Que merda é essa? Que caralho tá acontecendo? Véi, não é possível que vocês achem que alguém ali achou que isso aqui seria bom O que contraria um pouco a minha, todo o meu discurso que eu venho fazendo até hoje sobre a série Sobre como a gente deve praticar confiança e tudo mais, etc Beleza, concordo Ainda praticarei a confiança e dessa vez toalha está mais fácil do que antes Porque falta só um episódio Mas é um pouco complicado, velho É até curioso e paradoxal o ponto de eu chegar e ver que tecnicamente é um episódio lindo É um episódio maravilhoso O mesmo tanto que ele é lindo tecnicamente, ele é decepcionante É o mesmo tanto Sabe? Então você vai falar o seguinte Ah, Marco, então pra você o episódio foi lindo, então você gostou Não! Ou então você vai dizer Então se você odiou esse episódio, você concorda comigo que essa temporada tá uma merda, né? Não! Tecnicamente, em questões de direção, todas as decisões de direção, de fotografia, de trilha sonora, de coreografias De efeitos especiais, as atuações dos atores Tudo isso foi muito bom Teve um nível de qualidade muito alto Mas aí quando você pega uma coisa Umazinha só Ela estraga todo esse bom trabalho Que foi o roteiro E eu não quero nem dizer que o roteiro, ele foi mal feito Porque, vamos dizer assim Todos os personagens, todas as decisões que eles tomaram Tudo que aconteceu Já vinha sendo mostrado que iria acontecer exatamente isso Desde sempre Por exemplo, eu não concordo com as pessoas chamando a Daenerys de rainha louca O que ela fez não foi loucura Foi a completa frustração Angústia no mais extremo possível Irritação Raiva Ódio Sentimento de perda A níveis extremos E aí você pega isso E consegue direcionar a uma pessoa culpada Você pega a pessoa que tá sentindo isso E dá um dragão pra ela A matemática é simples Isso que Daenerys tava pra fazer Era meio que óbvio que ia acontecer A decisão do Jon Tanta decisão de antes pra apoiar ela Quanto a decisão no meio da batalha Que ele iria ver Nossa, ela tá fazendo merda, né? Sabe? Lá no meio da batalha ele Vai, mozão! Vai, mozão! Eita caralho, mozão! Porra aí não, né, mano? Sabe? Essa atitude dele Tava na cara que é o que iria acontecer A atitude do Jaime Mesma coisa Do Varys A mesma coisa Do Tyrion A mesma coisa Do verme cinzento também Do cão Todas as atitudes de todo mundo Tão sendo justificadas desde sempre O arco da área todo também Completamente justificável Tudo que ela construiu com o Sandor Até ali Ela vai chegar no último objetivo dela O maior objetivo dela A única pessoa que poderia chegar pra ela Demonstrar afeto Demonstrar carinho E pedir isso do fundo do coração Com sentimentos bons Pra falar Mano, não faz isso Você vai morrer Eu não quero que você morra A única pessoa que poderia fazer isso E dar certo Era o Sandor Então de tudo o que aconteceu Todos os acontecimentos desse episódio Em questão dos personagens As decisões que eles tomaram Tudo tava perfeitamente justificado Mas e aí Qual foi o problema então Que me frustrou Ao ponto de me deixar puto com o episódio É que todas essas coisas Que justificaram as ações desse episódio Justificariam várias outras também Abririam espaço Pra diversas e diversas E diversas ramificações E de todas essas ramificações Que se espalhavam pelos lados assim Tem um caminho reto Um caminho reto Pavimentadinho A estrada lisa Sem nenhum obstáculo É o caminho fácil E foi esse caminho Que a história tomou Foi esse o caminho Que o penúltimo episódio De Game of Thrones Mostrou Se no último episódio Ele vai chegar lá No meio desse caminho fácil E vai pular Pra qualquer outro caminho Não sei Pode ser É onde entra o meu exercício Da confiança Mas o que me mostraram foi Eles entraram no caminho fácil Eles decidiram tomar o caminho fácil Eu sei que você pode estar pensando Nossa, Michael Aqui, parabéns pra você Tá percebendo isso agora? Tô percebendo desde a temporada passada Eu tô percebendo desde o começo Dessa temporada bosta Tá bom, legal Parabéns Tem a medalha por isso? Espero que não Porque eu vejo a mesma coisa que vocês Só que eu acredito Em que pra ver subversão Pra ver um plot twist grande Você precisa fazer um misleading Você precisa construir a esperança no começo Você precisa construir que a gente espere o que vai acontecer Pra ter o inesperado Você precisa ter um esperado Então eu acredito Que tudo o que foi construído no começo da temporada Foi um esperado Foi um jogo de espelhos e fumaças Pra que a verdadeira reviravolta A verdadeira subversão da trama aconteça Mas aí é o que eu tô te falando Chegamos no penúltimo episódio Onde caberia toda essa subversão já E você toma os caminhos fáceis Os caminhos medíocres As escolhas preguiçosas As escolhas confortáveis As escolhas covardes É essa ideia de mediocridade De você olhar e Ah não E não é porque Ah, as teorias de fulano estavam certas Não Você pode ter feito teoria nenhuma Nenhuma Sobre como a temporada acaba Quando você assiste o episódio Você chega lá pra 5, 10 minutos dele Você viu A construção Da Daenerys completamente quebrada por dentro Mais uma vez Não é loucura É o fundo do poço É uma pessoa no fundo do poço Que tem um dragão Aí você Construiu esse episódio A Daenerys quebrada A Daenerys puta A Daenerys irritada A Daenerys triste A Daenerys olhando pro Jon E falando Então vai ser por medo Construiu isso Construiu o Jon Dizendo Ela vai ser minha rainha E todo mundo falando com ele Então Pode ser que ela não seja uma boa rainha E ele Não Ela vai ser minha rainha Construiu isso Construiu todo o arco do Tyrion Falando Então Vamos tentar sem Sem sangue de inocentes Vamos tocar os sinos E vai render E chega pro Jon E fala Então Se tocar os sinos E abrir o portão Irmão Para o ataque Neste momento É nesse momento Onde o Tyrion Vai e diz pro Jon Se fecha Se os sinos tocarem Você suspende o ataque Você sabe Perfeitamente Tudo que vai acontecer No episódio Dali pra frente E é uma coisa involuntária Você realmente faz isso Com qualquer filme Qualquer série Qualquer livro Qualquer coisa Que tem uma história Você vai lendo E você já vai tentando projetar Tentando adivinhar O que vai acontecer no começo É involuntário Só que O exemplo perfeito Do cuidado com o que você deseja É que No momento em que Te é entregue Exatamente O que você esperava O problema É quando Não vem Uma vírgula a mais Se não tem Uma vírgulazinha A mais Se entregaram Só o que você esperava Fica aquele gosto Do Tá Ok Tá bom Legal Tá É o penúltimo episódio De Game of Thrones Era pra A gente estar Ou destruído Destruído por dentro Ou a gente estar vibrando Não era pra gente estar Tá bom Ok Não era pra gente estar assim Ou as pessoas estão assim Ou elas estão Genuinamente Putas E perceba As pessoas não estão Putas Com os acontecimentos Em si Elas não estão Putas com os personagens Elas não estão Putas Com as decisões Dos personagens Elas estão Putas com o rumo Da história Querendo ou não Concordando ou não É um termômetro Isso é um termômetro Que deve se prestar atenção Eu faço parte Dessas pessoas Não Mas é o ponto De que cada vez mais Você vê muita gente Puto Com o desenvolvimento Da história Sabe Como essa história Tá sendo contada Perceba que as pessoas Não estão chateadas Com o que está sendo dito E sim Como está sendo dito É um termômetro Que você deve prestar atenção Eu acho que esse foi o episódio Com o maior Índice De potencial Desperdiçado Que eu já vi Como eu disse Tecnicamente Ele é maravilhoso Sabe Você vendo as atuações Do ator Que fez o Varys Da Cersei Do Jaime Você vê as atuações Desses personagens São maravilhosas A trilha sonora Desse episódio Foi muito boa As maneiras Como foram construídos Alguns momentos Chave Do episódio Foram muito bons Tinha tudo Para esse episódio Ser incrível Incrível E ele não foi Esse episódio Ele tinha Obrigação De ser incrível E ele não foi Sabe O que foi entregue Para a gente Essa história Onde a Daenerys Está sendo construída Como uma pessoa Tirana De mão de ferro Passional Demais Emotiva Demais Pavio curto Com um dragão E aí Você vem construindo isso Para que agora Transforme ela Numa vilã A Cersei Saia com a Vitória moral E eu adorei A maneira como a Cersei morreu O episódio tomou Decisões ótimas A maneira como a Cersei morreu Achei injustíssima Sabe Muitos se perguntavam Quem vai matar a Cersei Ninguém matou a Cersei Não diretamente Pelo menos Ninguém teve o prazer De olhar na cara dela Enfiar uma espada No peito dela Ou coisa parecida E vê ela morrendo Ninguém A única pessoa Que viu Cersei morrendo Morreu junto com ela E foi a pessoa Que ama ela Como eu ia dizendo E aí a gente está vendo Essa história Da Daenerys Se transformando Na grande vilã A Cersei tendo A vitória moral E aí no meio Da batalha Nas ruas do povo Nasce o herói Do povo Jon Snow E cara Vocês sabem Eu amo Jon Snow Eu amo a jornada Que ele teve Eu torço muito Pelo personagem Mas essa história Eu já vi Essa história Dessa jornada Do herói Eu já vi E eu não queria Vê-la de novo Em Game of Thrones Eu não acredito Que eu estou usando O argumento Das pessoas Que geralmente Discordam Sabe Extremamente No outro polo Do que eu costumo Falar Eu estou usando O mesmo argumento Que eles Antes que isso sirva De exemplo Para vocês Não tenham medo De assumir Que vocês estavam errados Não tenham medo De concordar Com pessoas Que vocês Normalmente discordam Eu já vi Essa história Da jornada do herói E eu não quero Ver ela em Game of Thrones Mesmo que Realmente no final Não seja Essa jornada do herói E ele fala assim Não, então Enganei O dano foi feito O dano foi feito Vai precisar De um coelho Na cartola Muito mágico Para chegar no final E você tirar Esse gostinho Do Hum, mas vocês fizeram A jornadinha do herói Com Jon Snow ali E vocês fizeram Um clichêzão mesmo Tudo bem O final foi diferente Mas decepcionante Acho que é a palavra essa Eu defendendo a série Eu defendendo Game of Thrones Até ontem Até ontem Antes de terminar Este episódio Eu era A Cersei Lá do alto Da torre Jurando que ia ganhar E aí ela vê Um dragão Destruindo tudo Eu juro Eu tentei muito Ignorar o fato De que um dragão Ganhou a guerra sozinho Que a grande estratégia Para o dragão Não morrer Assim como o irmão dele Morreu Era chegar para a tropa dourada O exército dourado Em vez de Pegar eles pela frente Pegou eles pelas costas Aí o dragão Veio pelas costas Essa foi a grande estratégia Que fez um dragão Sozinho Sozinho Os exércitos Da Daenerys E do Jon Não fizeram nada O Drogon Venceu a guerra sozinho Um dragão Sozinho Destruiu Tudo E a estratégia É porque ele veio das costas Eu tento relevar Tanto isso Mas eu não consigo Isso eu não consigo relevar Sabe Então eu só estou Decepcionado Cara E eu sou a Susie Jurando que eu vou Eu defendendo a série Eu só queria deixar Uma coisinha aqui No final Sobre eu E Game of Thrones Que é esse vídeo aqui Entendeu Eu quero te ajudar Agora você tem que me ajudar A te ajudar Quem quer rir Tem que fazer rir Então me conta O que você achou Do episódio O que você achou Do vídeo Não esquece Deixar aquele like Aqui embaixo Também E eu queria agradecer Aos assinantes Do clube de assinaturas Do PicPay Que estão aparecendo Agora aqui Do meu ladinho Bonitinho Se você quiser participar Também Entre esta Essa vantagem E várias outras Recrutas.live E me ajuda Bastante Tá bom Vejo vocês No próximo vídeo Um abraço E descansar Soldados Tchau 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 Tchau